Parabéns! Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Dessa vez eu tô trazendo aqui o Afrinho Pra jogar aqui junto comigo Porque na verdade eu não sei jogar Five Nights at Freddy E o Afrinho falou que vai Não vai me ensinar, mas ele vai Vai me mostrar Eu vou me assustar com vocês Resumindo, é isso que eu vou fazer A música parou Tá Isso aqui mais ou menos é Como se fosse um mapa idêntico Ao Five Nights at Freddy 3 Então Só que você vai me ensinar agora Esses bagulho aí de trocar a câmera e a ventilação Que eu não sei nada Também não sei do Minecraft Mas do Five Nights eu sei Não sei Então deve ser a mesma coisa isso aqui O que que é isso aqui? Ah, é o sistema de som É Nossa Acho que esse aqui é mais da hora, né? A gente escolhe? É, é um dos três O segundo é mais louco, não? O segundo Tá, então vai ser o segundo Tá, o que que faz isso aqui? Tem trailer? Mano, tem trailer, mas eu não tô querendo ir no trailer, calma Eu já quero que o negócio vai direto Então vamos pro jogo, aqui ó Tá, como que vai? Acho que é aqui Eu não sei como que vai Aperta aqui com a outra direita Eita Tá, me explica esse negócio, o que que eu tenho que fazer? Você tem que sobreviver a noite Ah O telefone tá atingido Atende o telefone Atende Alô O que é isso? Oh, eu não consigo sair daqui Fica aí em cima, fica aí em cima então Tá Fica aqui nesse botão Aqui nesse botão? O que que é isso? Ô louco tio, ô Câmera system Fica aí É uma hora da manhã É uma hora da manhã agora Tá, e o que que eu faço? Escolha a câmera Não, a câmera Câmera system Não, não é aqui O que que faz esse botão? É pra você poder ver as câmeras É esse aqui o doente Eita, Rafael Uou Calma Tá, tem a câmera aqui de ventilação que eu tô vendo aqui Onde tem a ventilação? Aqui, ó Ventilation cameras Ah E tem as câmeras aqui As câmeras de back Não, é as câmeras normal, back é pra voltar Ah Tá, vamos ver Tá Já é duas da manhã Essa aqui é a câmera É, parece que... Eu acho melhor você sair da câmera Back, 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 back Voltei, ah Como que eu volto? Voltei, 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 voltei Tá, o que que eu faço? Oh Fecha a porta Tem um bicho ali, como que fecha? Fecha Carmo, não faz nada Calma Não é... Isso aqui é pra consertar, ó System Restart É? É Então vai pra lá, vai pra lá, você tem que fechar lá Como que fecha aquilo ali? Tem um bicho ali, caramba Não sei, fecha rápido Ele vai matar nós Não tem como fechar Calma Calma Tá, o que que eu faço aqui? Sei lá, vem aqui, câmera 1 Ventilação Ok, câmera 2 2 4 da manhã 3 Nada 4 Acho que estamos bem, né? A gente tá vindo 4 da manhã Aquilo ali é um bicho ou é o que? É uma lamparina Eu não sei Tá, vamos pra câmera 1 2 Aí, ó Não fala O que que é esse noise aqui? Que noise? Tem um noise ali, ó O que é noise? Ih, eu taquei lá embaixo Ah, é barulho Por que que eu vou tá direito? Não faz nada Tem que tacar Ô, é 5 da manhã, caramba O que que é pra fazer? Não sei, vem as outras câmeras Tá Ô Esse aí eu acho que é um bicho, Aron É a Chica? Não sei Olha a cabeça dela, só Back, 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 back Voltei, voltei, voltei Mano, tem que fechar esse negócio Mano, o bicho ainda tá ali, velho É aqui, só pode ser esse O outro não é Eita caramba Como é isso? Caramba Ô Ó Vai no menu Vai no menu então Tô no menu É isso, bevemos 6 horas da manhã Se eu fosse um bicho, que bicho eu não teria? Você acha? Eu não sei, qual que é os bichos que tem? Ó, tem a Chica Tem o Fred Tem o Foxy E o Bonnie O Bonnie? É O Bonnie é coelhinho Mano, você tá ouvindo? Eu tô Tem uma coisa na frente, que isso? Ô Ô O desgramento O que que é isso aqui? Não sei Bom, não faz nada O que que é essa faz? É a Chica É a Chica? Chica da Silva Chica da Silva Tá, mas o que que é pra fazer caramba? Não tem nada Ô rapaz Será que agora você tem que andar por dentro da pizzaria? O que? 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 O que foi isso? Mano Quando você é aruã você tem que se ficar vivo, entendeu? Quando você é bicho você tem que matar o aruã Ai, 3 dias Eu vi Tá, o que que é pra eu fazer agora? Eu to no dia 2 Quantos dias eu tenho que sobreviver nessa coisa? Eu não sei como a gente conseguiu sobreviver com a porta aberta, entendeu? Porque a gente deveria aprender a fechar a porta Tá Os negócios aqui estão tudo funcionando então, né? Câmera system, ventilação V... Ah, eu não sei. É, não é nada aí, né? Tá tudo funcionando, então. Beleza. Então, vamos ver aqui. Vamos olhar daqui aos glitches, vai. Onde que eu vou? Vai de um por um. Ventilação, tá. Ventilação um. Dois. Não tem nada. Dois. Três. O que é aquilo ali? Tem um glitch ali. Quatro. Já uma da manhã. Cinco. Nada. Câmera. Tem, ó, o cinco ele tá parado no lugar dele. Que é ali. Tá. Vai no um. Ventilação. Não, não de câmeras. Então tá, câmera. Saída. Beleza. Nada. Isso é o da ventilação da carretera do cinco. O que é isso? Ah, volte, 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 volte. Voltei no três. Cadê? Não, não tava fazendo chi. É aqui que tava fazendo chi. Cadê um, um é o noise. Lembra aquele negócio de noise? Meu Deus, eu já não tô entendendo mais nada. O que é isso, mano? Aí tem um bicho. O que é isso aqui? Oh! É um bunny. O que é que eu faço? O que é isso? Não sei. É pra você fechar as portas, idiota. Eu não sei fechar as portas. Você acha que eu já joguei isso aqui, caramba? Ah, vai, veja as outras câmeras. Ah, uma cabeça. Câmera down. O que é que é câmera down? Uma câmera caiu. Clica nas câmeras. Ai, essa. Ai, 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 voltei, 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 voltei. Fecha a porta. Fecha a porta. Não tem como fechar a porta, meu Deus. Você não tá entendendo. Bugou o bagulho. Ai, ai, errou, errou. Ah, tem que consertar a câmera. Reboteal, reboteal. Não é só consertar a câmera? Vai. O que? Consertou? Não sei. Não consertou. Vem reboteal, reboteal. Vai, vou dar reboot. Não, cê deu esse. Que merda? Como foi essa? Mano, já... Alô, onde cê jogou esse jogo? Eu perdi? Não, game over é porque cê ganha, entendeu? É isso? Sobrevivemos sem saber nem como é que fecha a porta. Alguém vem cuidar de mim, eu tô doente. Gritou. Quem gritou? Eu gritei. O Jô gritou. O Jô gritou. O que é isso? Ai, você é o Jô gritou.